fala galera tudo bom mês passado é dezembro de 2018 eu completei 13 anos de casado 13 anos que deus me deu a bênção de estar casado com a grace e graças a essa união a gente teve os nossos maiores tesouros que a gente poderia ter que a sofia e o arthur e eu resolvi fazer uma surpresa pra grace gravei uma música do estevão queiroga cada fantástico que não conhece meu curi estevão queiroga as músicas são fantásticas e eu gravei no estúdio guedes um amigo meu parceiraço brotherzaço andrezão tem um coração valeu dez anos que eu fosse vocês não sairia então eu gostaria de compartilhar com vocês essa surpresa que eu fiz pra grace ano churrasco de comemoração foi na casa do meu irmão e estava toda a família reunida quase ninguém sabia né então acompanha aí o vídeo e veja aí me dá um like aí se você gostou dessa surpresa dá um like aí faça põe seus comentários beleza beijo abraço para todos noite escura embaixo do sol chuva e até temporal todo momento se for com você pode ser chorando muito rindo demais sabendo de tudo sei lá todo momento se for com você pode ser se for com você pode ser e vai ser legal e vai ser eu mais tu mais Deus mais ninguém tudo que for com você pode ser e vai ser legal e vai ser eu mais tu mais Deus mais ninguém tudo que for com você pode ser e vai ser legal e vai ser eu mais tu mais Deus mais ninguém nada ou nada de tudo eu mais não mec Se for com você, pode ser e vai ser legal E vai ser eu, mais tu, mais Deus, mais ninguém Tudo que for entre nós, pode ser Se for com você, pode ser e vai ser legal E vai ser eu, mais tu, mais Deus, mais ninguém Tudo que for entre nós, pode ser Se for com você, pode ser e vai ser legal E vai ser eu, mais tu, mais Deus, mais ninguém Tudo que for entre nós, pode ser Se for com você, pode ser e vai ser legal Obrigado.